Bom dia, meu povo! Aeroporto Brasília partiu o evento de lançamento da Sense S2 aqui. Vamos nessa! Tchau! So unwind the dawn unravel We can't help but be a little fragile Through the clatters and sun And crackles on the sun Of the natural rain Bom, turma, pousado em BH e alimentado. Comi ali no, acho que chama Vila Francisca, O restaurante que tem aqui no aeroporto como fez, que é muito bom. E, tô vendo aqui o Conexão Aeroporto Vila da Serra Mais ou menos uma hora aqui de ônibus Até chegar lá próximo do História da Sense E aí hoje, às sete horas e sete e meia da noite Vai ter um evento de lançamento da Equipe Nova. Então, aqui, meu livrinho É... Inspirando... Bora! Vibrando... Vamos lá... Vibrando... 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 E aí turma, chegamos aqui Onde é o prédio da Sense Que é esse prédio espelhado aqui Onde é a sede deles, ali no andar de baixo E aí o pessoal tá montando Onde vai ser a live de lançamento deles Hoje Então eu tô aqui esperando que eu vim pro hotel Só passeio pra dar um abraço humildão E o evento é sempre assim Falta 4 horas pra acontecer o evento E o troço tá tudo montando Mas é assim a vida de evento So unwind and don't unravel We can't help but be a little fragile Through the clatters inside And crackles are the sound Of the natural arrival Vibrating us all E aí turma, então cá estamos Mais uma vez Sede da Sense Banho e tomada Pronto para o anúncio Temos Temos Comes e bebes Tem breja É o povo do Green Team Cervejinha Crug E o lounge aqui que eles fizeram Bernardo Cruz gravando suas Vídeos sociais E aí Isso aí Tudo o esquema Tudo bem? Legal Esse reencontro aqui Já estava com saudade De reunir toda a galera Hoje mais do que especial Porque conseguimos reunir aqui Todos os mundos aí Todas as vertentes da bike Para que a gente Apresente a vocês As nossas novidades aí Do 2022 Seja time Eventos E tudo mais Então queria começar a noite aqui Agradecendo a presença de todos Se você é convidado Se está aqui presente Ou se você está nos acompanhando Aqui pela live Você tem uma importância Muito grande Para todos os times aqui Que compõem A S2 Esportes E nós vamos falar um pouquinho Aqui sobre a S2 Esportes Para vocês E apresentar A vocês O que é a S2 Esportes Que está completando o ano Mas esse trabalho Começou lá em 2009 Trabalho novo Duradouro Com pequenos apoios Que viraram patrocínios E que vem de grande sucesso aí Então a equipe Desde 2009 Já está aí Há muito tempo Dentro do mercado Começamos aí Com o time de mountain bike Lá em 2009 Esse time perdura Até hoje A Sense Factory Race Hoje é um time continental E hoje nós vamos Apresentar para vocês As outras vertentes Que compõem A S2 Esportes Que é muito importante Aqui a logo Do S2 Esportes Vocês vão ouvir muito Falar sobre S2 Na S2 Esportes Então aqui A logo que compõe Para vocês E a gente vai falar um pouquinho Mais aí Para vocês Sobre tudo O que compõe Para que vocês Possam entender A S2 Esportes A S2 Esportes Que saudade De fazer o evento De ver vocês aqui De ver o Gê da Sense Cheio A energia voltando Mesmo com desafios Ainda em curso Estamos aqui juntos Juntos e vivos Fico feliz De ter os amigos aqui Da minha parte Eu tenho que Simplesmente dizer Que esses atletas Que vocês vão conhecer Essas equipes Nos representam Nos quatro cantos Do Brasil O objetivo Da S2 Da Sense Da Swift Cargo É estar Presente Nos quatro cantos Do Brasil Conviver Desde o evento Com as comunidades De pedal De norte a sul E essa turma Que vocês vão conhecer É quem prove Os nossos produtos São vencedores Prontos para vencer Qualquer atleta De qualquer país E qualquer marca De qualquer país Porque nós temos orgulho De ser brasileiros Exato Não é não Lidão? Isso aí Boa noite pessoal Tudo bem? Tudo bem Então Bom Primeiramente Desde 2009 A gente está falando Da 14ª temporada E eu já estava junto Que na época eu patrocinava Como de mano Exatamente Bom Desde o ano passado Nós estruturamos Os nossos times Dentro do escopo Da S2 Sports Que é Um braço nosso Do marketing Sediado Lagoa da Prata Em que Todos os nossos times Nossos cinco times Sense Factory Racing Sense Factory Enduro Sense Andrew Base Swift Carbon Pro Cycling Brasil Swift Carbon Tri Estão dentro desse escopo E na qual a gente procura Dar toda a estrutura E toda a condição Para o atleta Possa performar Então dentro da Da S2 Sports Pessoal Nós temos três caminhões Cada um com uma estrutura Diferente Para um evento Pequeno Para um evento Médio Para um evento Grande Né? Em qual Na qual Esses caminhões Eles acompanham Né? Essa estrutura Acompanha os nossos atletas Nas competições Bom, além disso Nós temos toda uma Também uma Uma condição De Para que os atletas Possam performar De oferecer Para os nossos atletas Desde psicólogos Desde treinador Né? A fisioterapeuta Mecânico Nas provas Enfim É uma estrutura Realmente completa E a gente tem Conseguido muitos resultados Com isso, né? Então, é de fato Na Nildão Um projeto Muito forte Muito grande E que hoje Nós temos 21 atletas No total Dos atletas oficiais Que fazem parte Dessas cinco equipes Vibrando nós Vibrando nós Vibrando nós Vibrando nós Vibrando nós Vibrando nós Hear the rocket All day and night The world is noisy And that's alright Every sound is just a beat O que é isso? 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 O que é isso?